DJ Freitas, tá pesado DJ Freitas, que macio gostosinho, hein Entra na BMW, convido o fuma exado Ela escutando Orochi e fumando um baseado Pes três peixas de frescura, só porque tu é gostosa Viva putaria que é disso que ela Me leva pra treta, renda a calcinha Se comer gostoso, goza na boquinha Pega de frente, de lado e de costa Fala pra minha posição que tô goita Pra ficar molhado, tu passa a linguinha Engola o cachanto, tua cabecinha Me come com força, empurra a piroca Chama de puta, que eu passo que bota Bota, 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 bota Chama de puta, que eu passo que bota Bota, bota, bota Pega de frega, de frente, de lado e de costa Fala pra minha posição que tô goita Pra ficar molhado, tu passa a linguinha Engola o cachanto, tua cabecinha Me come com força, empurra a piroca Chama de puta, que eu passo que bota Come com força, empurra a piroca, chama de puta que eu peço que bota É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas Que macio gostosinho, hein? Entra na BMW, convido o fumo exado Ela escutando oroche e fumando um baseado Despecha de frescura só porque tu é gostosa Que vacutaria que é disso que ela Me leva pra treta, arreda a calcinha, se come gostoso, goza da boquinha Pega de frente, de lado e de costa, fala pra minha posição que tu gosta Me come com força, empurra a piroca, chama de puta que eu peço que bota Me come com força, empurra a piroca, chama de puta que eu peço que bota Me come com força, empurra a piroca, chama de puta que eu peço que bota Me come com força, empurra a piroca, chama de puta que eu peço que bota Pega de frega, de frente, de lado e de costa, fala pra minha posição que tu gosta Pra ficar molhado, tu passa a linguinha, tu passa a linguinha Me come com força, empurra a piroca, chama de puta que eu peço que bota É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas Que maquinhos gostosinhos